Bom dia, deixa-me fazer-te uma pergunta logo de manhã, para ver o que é que tu pensas sobre algumas coisas da tua vida. Qual é o primeiro pensamento que tu tens quando acordas de manhã? É um pensamento motivador ou é um pensamento de resignação? Porque eu vou-te dizer uma coisa, se é um pensamento motivador, estás no bom caminho, é sinal que vais fazer qualquer coisa que queres. Se é um pensamento resignador, um pensamento que te tira a motivação, que pensas o que é que eu vou fazer hoje, mais uma vez isto, mais uma vez aquilo, tens que mudar a tua vida. Porque é assim, a vida passa depressa, mas passa muito mais depressa, se tu não gostares da vida que estás a levar. Eu falo disto com muita seriedade, porque independentemente de haver vidas antes ou depois, tens esta vida. E se tu te deixas perder tempo de vida, porque não acreditas que tens a força necessária para mudar a tua vida, para te levantares e começas a fazer escolhas diferentes, tu vais ter uma vida muito difícil, muito medíocre, e tu não mereces isso. E se tu não acreditas que tu não mereces isso, tu és uma vítima de ti própria. E tu nunca serás aquilo que vieste cá, ser. Pensa bem na tua vida. Pensa no primeiro pensamento que tu tens de manhã, se é um pensamento de motivação, de alegria, ou se é um pensamento de resignação, de insatisfação. Porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Vamos mudar a vida? Ela está lá fora, à tua espera. Ela quer tudo para ti. Tu é que não estás a querer tudo para ti. Vamos a isso? Vamos mudar a vida? Vamos acordar cedo? Vamos levantar, vamos começar a pensar que tudo pode ser diferente? É que se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Vamos a isso? Vamos a isso. Ajuda-me. E é uma boa coisa para começares a fazer. Ajuda-me a ajudar os outros. Porque isso já te vai fazer sentir muito melhor. Então põe um gosto neste vídeo. Subscreve o meu canal, se ainda não subscreveste. Partilha este vídeo com toda a gente que tu possas. E seguramente que no final disso, já te vais sentir melhor. Porque de alguma forma, estás a contribuir para que alguém fique melhor. E quando tu fazes isso, tu ficas melhor tu também. Um grande abraço. Tchau. Tchau.